Crises climáticas, problemas sociais, guerras, fomes, dificuldades pandêmicas. E os sinais estão a gritar-nos aos ouvidos e a entrar-nos pelos olhos adentro, mas ainda assim vivemos um cristianismo morno, apático. O que mais falta para acordarmos desta letargia? Nós podemos, neste momento, apesar das lutas e dificuldades que vivemos no nosso mundo, na nossa vida pessoal, ao nosso redor vemos problemas e dificuldades, mas podemos olhar para o futuro com esperança porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, com o seu sangue, comprou-nos o direito de sonharmos com a vida eterna. Quero saudar aqueles que aqui estamos, quero saudar sobretudo aqueles que nos estão a assistir a partir deste momento, diretamente de sua casa ou diretamente da Igreja Adventista de Setúbal a partir do canal do Youtube desta mesma Igreja e dizer-lhe que, querido, amigo, prezado, irmão, é um prazer podermos estar juntos neste momento, mais uma vez, para o estudo da Palavra do Senhor. Acerca de dois mil anos atrás, Jesus estava, portanto, a regressar à vida depois de ter concluído uma parte importantíssima do plano da salvação. Dois mil anos, mais precisamente, mil novecentos e noventa e um anos atrás. Isto pode, talvez, diferir um pouquinho porque o calendário cristão e o calendário judaico não são, portanto, completamente compatíveis, mas mais semana, menos semana, mais mês, menos mês, portanto, estamos neste momento a viver o período em que Jesus, portanto, teria experimentado o seu sacrifício tremendo em favor da humanidade, um projeto lançado, arquitetado desde a fundação do mundo, desde um tempo em que ainda o pecado não estava presente neste planeta, mas que Deus, na sua grande graça, encontrou forma de, na eventualidade do ser humano, pecar, tornar-se refém da sua própria escolha de desobedecer a Deus, viria o Criador a este mundo para redimir a criação. E por isso, queridos irmãos e amigos, nós podemos, neste momento, apesar das lutas e dificuldades que vivemos no nosso mundo, na nossa vida pessoal, ao nosso redor vemos problemas e dificuldades, nós podemos olhar para o futuro com esperança porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, com o seu sangue, comprou-nos o direito de sonharmos com a vida eterna. Amém? Por isso, louvado seja Deus. Bem, ao longo destas últimas semanas, como a Irma Guida muito bem nos recordava, estivemos a estudar, no livro do Apocalipse, uma série de mensagens que são direcionadas a cristãos de vários perfis, de vários tipos de personalidade cristã, poderíamos dizer, da forma como nós, cada um de nós, pode viver um cristianismo de sucesso. E nós temos tido a oportunidade, desde estas três últimas semanas para cá, de perceber que, independentemente das nossas peculiaridades, da forma como vivamos o cristianismo, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas limitações, sempre existe uma solução. Jesus tem uma solução para aqueles que são demasiado formais e esqueceram o amor. Jesus tem uma solução para aqueles que acabaram por fazer concessões ao mundo, abdicando por vezes de alguns princípios elementares do próprio cristianismo, mas para esses, Jesus também tem uma solução. Jesus também tem uma solução para aqueles que têm um alto nível de tolerância ao pecado e às ideias que são contrárias à palavra de Deus. Para esses também existe solução. Existe solução para aqueles que vivem uma espiritualidade fria, uma espiritualidade hipócrita. Para esses também existe solução. E agora estamos nós diante dos dois últimos tipos de cristãos que nós poderíamos encontrar ao longo da história do cristianismo. Estamos, portanto, aliás, em Apocalipse, capítulo 3, e vamos ler do verso 7, peço desculpa, do verso 8 em diante. Apocalipse, capítulo 3, do verso 8 em diante. Nós vamos passar já diretamente para o suporte visual que nos tem acompanhado nestas últimas semanas e desta forma, então, nós teremos a oportunidade de, com alguma agilidade e rapidez, podermos ir não só lendo o texto bíblico, mas, sobretudo, percebendo as várias ligações que encontramos com o restante da Bíblia de forma a esclarecermos, a elucidarmos ainda mais o texto do livro do Apocalipse. Os queridos irmãos e amigos devem se recordar que, logo no iniciozinho desta série de estudos sobre o livro do Apocalipse, comentámos que o livro, o último livro da Bíblia, o livro de revelação, está cheio de conexões, de ligações, poderíamos até dizer, de links a outras partes da Bíblia. Devem-se recordar que comentámos que, de todos os versículos do livro do Apocalipse, que são cerca de 404, versículos 257, são referências diretas ou indiretas a frases famosas do livro, do texto bíblico, ou a histórias, ou a imagens desenvolvidas e apresentadas pela Bíblia nas suas várias porções, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por isso, estudar o livro do Apocalipse sem ter um bom conhecimento bíblico da palavra de Deus é, normalmente, um processo de grande fracasso espiritual. E esta tem sido uma experiência que nós temos verificado ao longo da leitura do texto bíblico do livro do Apocalipse. Existem inúmeras conexões. Nós temos, inclusive, até graficamente criado estas conexões através de alguns rabiscos, de setas e de ligações que nos mostram, de fato, como o texto bíblico do livro do Apocalipse está intimamente relacionado com os textos do Antigo e do Novo Testamento. Muito bem. Então, vamos começar com Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 7. Estamos, então, a ler o texto referente à Igreja de Filadélfia. Historicamente falando, esta Igreja corresponde ao período da Igreja na Idade Moderna. Estamos a falar, portanto, de final do século XVIII, segunda metade do século XVIII e início do século XIX. Este é um período muito interessante, porque o cristianismo do final do século XVIII e início do século XIX é um cristianismo extremamente interessante. Diríamos até exuberante na sua forma de viver a religiosidade. É um cristianismo que está profundamente impregnado no estudo da Palavra de Deus, a ponto de que, nesta altura, há vários movimentos religiosos, há vários cristãos pelo mundo afora que desenvolvem um grande interesse pelo estudo das profecias, sobretudo dos livros de Daniel e de Apocalipse, dando, portanto, cumprimento àquela profecia que aparece em Daniel no capítulo XII, quando Jesus Cristo, falando com o profeta Daniel, lhe diz, selo o livro até o final do tempo, porque haverá um momento em que a ciência se multiplicará. E a ciência aqui não é especificamente o conhecimento científico e tecnológico, mas sim, e de forma muito específica, o conhecimento das profecias, o conhecimento bíblico que permitiria compreender as profecias, sobretudo do livro de Daniel. E por que que este conhecimento do qual Miguel, o arcanjo Miguel, fala a Daniel, e que nós entendemos que Miguel aqui é, na verdade, o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele que nós viríamos a conhecer como Jesus, por que que Miguel diz ao profeta que deveria selar o livro até que a ciência se multiplicasse? Efetivamente, aqui, é importante nós entendermos que muitas das profecias das quais Daniel falava não se cumpriram ou não tiveram um cumprimento que permitisse esclarecer todas as várias visões proféticas que Daniel apresentou, até que efetivamente se cumprissem mais ou menos até o final do século XVIII. Há um período extremamente importante que é o período dos 1260 anos ou um tempo, dois tempos e metade de um tempo ou também dos 42 meses, que são três referências proféticas a uma profecia. Todas estas três formas de se referir a esta profecia estão relacionadas com um período de 1260 anos e que haveria de se cumprir ou haveria de ter o seu términos justamente no final do século XVIII. É por esta razão que o livro de Daniel e, sobretudo, o livro de Apocalipse também começam a ser entendidos porque as circunstâncias históricas, o cumprimento das profecias começava agora a lançar luz sobre o entendimento destes livros proféticos. E é justamente nesta época, no período chamado período de Filadélfia, que a Igreja tem, a Igreja Cristã, na sua generalidade, tem um período muito interessante, de grande entusiasmo, de grande vivacidade, onde são enviados missionários desde a Europa, desde os Estados Unidos, onde o cristianismo era forte, para irem evangelizar outras regiões onde o cristianismo não era conhecido ou, por vezes, era pouco conhecido. É essa altura das grandes missões. É nessa altura que David Livingston vai para a África levar o Evangelho. É nessa altura que George Miller vai também para a China. Esses e outros grandes missionários justamente deste período, final do século XVIII e início do século XIX. Mas reparem agora a forma como Jesus dirige uma mensagem justamente a este período da Igreja de Filadélfia. Começa, então, o verso 7 a dizer ao anjo da Igreja em Filadélfia escreve isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi e que abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Muito bem, vamos ver qual é a conexão bíblica que nos vai ajudar a entender esta expressão chave de Davi. Jesus é identificado no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no verso 18, é identificado como aquele que tem o poder para abrir e fechar, mas a expressão chave de Davi vem-nos de Isaías, capítulo 22, verso 22. E o texto, ou a ligação com o texto do livro de Isaías é a seguinte, diz assim, o profeta Isaías falando num contexto messiânico, ele diz, porém a chave da casa de Davi sobre o seu ombro e ele abrirá e ninguém fechará e fechará e ninguém abrirá. Portanto, podemos perceber claramente que quando Jesus diz a João aquilo que está relacionado com a profecia à Igreja de Filadélfia, Jesus estava a fazer uma referência a Isaías, capítulo 22, verso 22. Então, o que este texto em Isaías significa? Bem, esta foi uma profecia que foi feita em relação ao rei Eliakim, um rei judeu que viveu um pouco antes do exílio babilónico e o contexto aqui é muito claro. Havia uma expectativa da parte de Deus que este descendente de Davi, que era o rei Eliakim, pudesse ser aquele que conduzisse o seu povo a uma experiência religiosa de um reavivamento espiritual. e por esta razão então é apresentada aqui a expressão chave de Davi ou chave da casa de Davi que tinha que ver justamente com a ideia de abrir o conhecimento, abrir a compreensão das pessoas ao conhecimento das verdades espirituais. Ora, quando nós vamos ao livro de Apocalipse, nós percebemos justamente que esta ideia está aqui, portanto, presente também. Por quê? Porque na realidade aqui Jesus é apresentado como sendo aquele que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que tem a autoridade de Cristo para concretizar o plano da salvação em favor da humanidade. E é muito interessante que este período do cristianismo da igreja de Laodiceia vem nos ajudar justamente a perceber que esta noção de que a salvação estava ao alcance de todas as pessoas e que deveria ser levada a todo mundo independentemente das culturas, da origem dos povos, os povos africanos, os povos do oriente foram evangelizados. esta era a noção que aqueles cristãos efetivamente desenvolviam, a noção de que tem que ser aberto o caminho da salvação a toda a humanidade porque Jesus não veio morrer apenas pelos judeus, nem pelos europeus, nem pelos americanos, Jesus veio morrer por toda a humanidade. Agora, este texto, ele lembra-nos também o seguinte, existem cristãos que nós poderíamos chamar os cristãos tipo Filadélfia, que são como efetivamente este período, são pessoas que amam a palavra de Deus, que estudam, que analisam as escrituras e que vivem à luz efetivamente da esperança que as profecias colocam na vida de um cristão. Este é o espírito de Filadélfia, este é o crente tipo Filadélfia. E o texto continua dizendo o verso 8, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar, que tens pouca força. Esta é a noção como o cristão tipo Filadélfia, se olha, ele entende-se como alguém que não tem tanta força assim, não é uma pessoa presunçosa, não é alguém que acha que tenha mais conhecimento do que os outros. Às vezes os outros reconhecem-lhe mais valor do que ele mesmo entende em si mesmo. Mas esta é uma peculiaridade virtuosa da parte do cristão tipo Filadélfia, porque ele é verdadeiramente humilde. Mas reparem como Jesus considera estas pessoas que acham que têm pouca força. Jesus diz, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Estas duas características, guardar a palavra e não negar o nome, são elementos muito importantes. E vamos estudá-los naquilo que eles efetivamente querem dizer em termos proféticos, em termos devocionais para nós, ao lermos este texto, o que nós podemos entender dele? Bom, guardar a palavra é uma ideia muito simples, todos nós facilmente compreendemos, sem precisarmos fazer uma grande exegesa do texto, tem que ver com a obediência. Encontramos muitos textos na Bíblia que nos falam a respeito dos benefícios da obediência. Mas o guardar ou não negar o nome é um texto, é uma expressão que está intimamente relacionada com o conceito de fidelidade. E por isso, vamos dar uma olhada num texto que nos ajuda a entender bem o que é efetivamente este conceito. E vamos a Atos, ao capítulo 3, ao verso 16. E vejam o que é dito ali. O contexto deste versículo é aquela história em que Pedro e João vão ao templo, encontram um homem que lhes estende a mão pedindo esmolas. Este homem era um homem aleijado, não conseguia caminhar, ele era paralítico, provavelmente paraplégico e este homem estava ali, era posto ali junto ao templo para mendigar esmolas. Atos, capítulo 3, verso 3, 16. A certa altura, este homem é curado pelo poder de Jesus, em nome de Jesus. E então, a certa altura, Pedro faz esta afirmação diante dos adoradores que estavam no templo, perplexos com a cura deste homem e pela fé em seu nome, referindo-se eles ao nome de Jesus. Em seu nome fez o seu nome fortalecer e este homem que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele, ele Jesus, deu a este, este homem paralítico, este homem aleijado na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Meus queridos irmãos e amigos, podemos dizer espiritualmente que, na realidade, este texto tem mais do que uma afirmação contextualmente localizada à cura daquele homem, este texto tem também uma noção universal, é porque pela fé, cada um de nós é curado também pela doença do pecado, é curado da doença do pecado, cada um de nós pelo sangue de Jesus Cristo, pelo nome de Jesus Cristo, encontra a salvação para a ressurreição da nossa própria vida espiritual. É por esta razão que Jesus, ao dirigir-se à igreja de Filadélfia, diz que eles não negaram o seu nome, porque o nome de Jesus Cristo efetivamente tem poder e aqueles que se apropriam das bênçãos de ter Jesus Cristo, de reverenciar o modelo que Jesus Cristo é para nós, experimentam de fato este refrigério espiritual, esta ressurreição espiritual na vida cristã. O texto continua dizendo, agora estamos no verso 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não o são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. É muito interessante a afirmação que é feita neste verso 9, porque aqueles cristãos que são, que vivem um cristianismo de lealdade, aquele cristão tipo Filadélfia que é obediente e que é fiel ao Senhor, que vive de uma forma autêntica, de uma forma coerente com os ensinamentos da Bíblia, esta pessoa pode muitas vezes sofrer incompreensão dos outros, pode até sofrer calúnias, mas a verdade é que, e esta é uma promessa poderosa, este verso 9, é uma promessa que nos mostra que aqueles que vivem em sintonia com a verdade de Deus, haverão de ver os efeitos da sua vida transformarem-se em frutos de salvação na vida dos seus oponentes. Já imaginaram as pessoas que mais dificuldades nos causam por sermos cristãos, as pessoas que mais antagonismo nos causam à nossa vida, à nossa carreira profissional, à nossa própria vida familiar, já imaginaram estas pessoas depois de tanto mal nos fazerem poderem efetivamente elas mesmas também serem redimidas pelo Senhor. Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de conhecer a história de uma senhora que viveu boa parte da sua vida de casada debaixo de um jugo de um homem opressor, mas ela sempre orava pelo seu marido. E esta senhora em determinado momento ouve o seu marido dizer que queria a visita de um pastor. O Senhor Cabrita, o nome deste homem, tinha descoberto há pouco tempo que estava com cancro. Aquele homem que tinha sido sempre o terror dos pastores, agora solicitava que a sua esposa lhe chamasse um pastor para que ele conversasse com ele. esta senhora não tinha a noção se a conversa seria boa ou má. Estamos a falar de um homem dos anos, portanto, um homem que viveu nos anos 60, 70, 80, na época em que Portugal era um país poderíamos dizer ainda muito conservador, extremamente patriarcal e as senhoras muitas vezes tinham uma relação com os seus maridos quase de subserviência, muitas vezes de profunda subserviência e esta irmã. Esta irmã então chama o seu pastor sob espírito de oração e qual não é a surpresa quando o pastor ao falar com o senhor Cabrita vem a descobrir que ele queria estudar a Bíblia e que estava profundamente interessado na religião da esposa. para encurtar a história este homem efetivamente recebeu estudos bíblicos acabou por pedir o batismo e no dia em que ele se batizou a sua situação de saúde já era tão grave que ele precisou ser amparado para entrar no batistério. Eu lembro-me perfeitamente de ver o irmão Cabrita entrar no batistério eu tinha os meus 8, 9 anos de idade mas lembro-me vividamente um homem muito alto com uma estatura física bastante avantajada sendo batizado pelo pastor Abilo Echivarria e quem conhece o pastor Abilo Echivarria sabe que é um homem de estatura bastante bastante contrária ao do senhor Cabrita e 15 dias depois o irmão Cabrita ao qual nós nem sequer nos habituamos a chamar de irmão veio a falecer descansando no senhor eu acredito que esta irmã viu na sua vida cumprir-se a palavra de Isaías capítulo 60 verso 14 olhem que bonitas palavras estas também virão a ti inclinando-se os filhos dos que te oprimiam e prostrar-se-ão junto às plantas dos teus pés todos os que te desprezavam e chamar-te-ão a cidade do senhor a cião dos santos de Israel deixe-me contar-vos ainda uma outra história este senhor que aparece na fotografia chamava-se Mikhail Kulakov o pastor Mikhail Kulakov nasceu na então União Soviética filho de pastor neto de pastor ele sabia que o seu avô e o seu pai pastores adventistas tinham tido a dura experiência de padecer pela sua fé naquilo que eram chamados os gulag gulag era o nome de terror dado às prisões siberianas aonde eram para onde eram enviados os presos políticos aqueles que não eram gratos ou aqueles que não eram reconhecidos como cidadãos dignos de viver na União Soviética o próprio Mikhail Kulakov também apesar de ser pastor também foi para um campo de concentração para um gulag na Sibéria semelhantemente ao seu pai e ao seu avô durante os anos 80 o pastor Mikhail Kulakov dirigindo uma igreja subterrânea uma igreja que não era reconhecida pelo Estado Soviético recebeu um dia a visita de um presidente da Conferência Geral um pastor americano que dirigia a obra mundial da Igreja Adventista e este pastor americano dizia-lhe Mikhail você precisa fazer amizade com as autoridades soviéticas e o pastor Mikhail Kulakov contava no livro que tem como título e vocês podem ver um livro muito interessante que vos convido a ler ainda que caiam os céus leiam este livro é uma história fantástica é uma história impressionante este é apenas um dos episódios dos muitos que são contados neste inspirador livro autêntico da vida de um servo de Deus o pastor Mikhail Kulakov quando pensava em fazer amizade com aqueles homens representantes do partido que se vestiam com os característicos uniformes verdes ele sentia náuseas porque ele tinha sido criado a olhar para estes homens embora ele orasse muitas vezes pelas autoridades embora ele pedisse que Deus pudesse salvar estas pessoas mas ele via-os como inimigos inimigos da religião inimigos daqueles que amam a Deus e agora vem um pastor americano dizer-lhe que ele deveria fazer amizade com os oficiais soviéticos isto era algo difícil e o pastor Mikhail Kulakov conta que orou muitas vezes perguntando ao senhor se aquele de fato era um conselho vindo diretamente do céu mas a verdade é que o pastor Mikhail Kulakov acabou por se aproximar de alguns destes homens que usavam os tais uniformes verdes que lhe causavam pavor que povoavam as suas memórias mais obscuras e os seus traumas mais profundos mas a verdade é que o pastor Mikhail Kulakov com o coração aberto e suavizado pela ação do Espírito Santo acabou várias vezes não poucas vezes por ter conversas extremamente interessantes com alguns destes homens poderosos do regime soviético que na intimidade dos seus gabinetes lhe abriam o coração muitas vezes chorando e apresentando os seus dramas e os seus dilemas espirituais estamos a falar de década de 80 um período anterior ainda ao chamar a chamada queda do muro de Berlim em que o regime soviético e a ditadura comunista ainda estava muito forte e muitas destas pessoas com quem o pastor Mikhail Kulakov teve a oportunidade de conversar permitiram que ele lhe abrisse a bíblia a sua bíblia velhinha com partes manuscritas porque não era possível um cristão na união soviética ter uma bíblia completa e então ele lia-lhes muitas vezes as palavras inspiradas do senhor que traziam paz ao seu coração de pastor e cristão num regime altamente opressivo mas que também poderiam oferecer paz e serenidade ao coração de alguém que era agente de um regime anticristão e ateu e orava com estes homens e ganhava-lhes o coração e falava-lhes do Deus que efetivamente queria salvá-los também mas aquilo que talvez os irmãos não saibam é que desta relação desta proximidade o pastor Mikhail Kulakov conseguiu juntamente com outro grande grupo de obreiros fiéis ao senhor fazer com que uma coisa absolutamente impensável acontecesse na Rússia ou na União Soviética comunista regime ateu que se gabava de banir a religião porque era o ópio do povo foi construído um seminário e uma publicadora que imprimiu como sua primeira obra de inauguração a palavra de Deus na língua russa num terreno que foi cedido pelo governo soviético construído com maquinário do governo soviético erguido com material doado pelo regime soviético apenas eram cristãs as mãos dos operários todo o resto num lugar onde deveria ser impressas bíblias onde deveriam ser formados jovens que haveriam de ser obreiros pregadores da palavra de Deus foi assim que o seminário de Zahovski se quiserem estudar um pouquinho mais sobre isto estudem a história do seminário e da publicadora de Zahovski nos arredores da cidade de Moscou isto isto para dizer queridos irmãos e amigos que a promessa que Deus faz à igreja de Filadélfia a promessa que Deus faz ao crente de Filadélfia é exatamente algo real que pode acontecer e que pode ser uma realidade na nossa vida vermos os inimigos do Senhor transformarem-se em salvos em redimidos para o reino de Deus o verso 10 continua dizendo portanto porquanto guardaste as minhas a palavra da minha perseverança também eu te guardarei na hora da aprovação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra é interessante percebermos que Jesus frequentemente nos fala de perseverança a perseverança é uma das características do povo de Deus nos últimos tempos da história da terra a perseverança é uma característica fundamental na vida do cristão Jesus haveria de dizer antes de partir para o céu ele disse tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz no mundo tereis tribulações mas tenham bom ânimo mas tenham paciência tenham perseverança continuem no caminho para o céu porque eu venci o mundo diz Jesus Jesus sem dúvida é aquele que sempre nos está a incentivar uma atitude de perseverança insistirmos um pouquinho mais continuarmos um pouco mais porque no final a vitória será daqueles que perseverarem o verso 11 diz venho sem demora guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa frequentemente este conselho é dado aos cristãos nas várias cartas que Jesus dirigiu aos cristãos ao longo da história do cristianismo é interessante isto guardar o que temos ser fiel ser coerente e a promessa que Jesus faz ao crente tipo Filadélfia é justamente esta quem vencer eu farei coluna no meu templo no templo do meu Deus o que quer dizer coluna no templo de Deus não quer dizer que o templo de Deus tenha colunas mas aqueles que tem uma noção ainda que vaga de construção sabem que se tirarmos uma coluna o que é que acontece com a estrutura vem abaixo ora uma coluna é alguma coisa que não pode ser tirada sob o perigo de que a estrutura deixe de existir ou colapse dizer que alguém será colocado como coluna quer dizer que esta pessoa jamais poderá ser retirada do templo de Deus ou da presença de Deus mais ainda aqueles que se consideram pobres que se consideram humildemente membros ou servos de Deus na proclamação do evangelho a outras pessoas partilhando com outros o amor que tem pelo estudo da palavra de Deus são pessoas que são referências são elementos fundamentais para ajudar outras pessoas a sustentarem quem sabe a sua própria fé em Deus por isso querido irmão e amigo você que está aqui ou você que nos escuta a partir de sua casa talvez você que neste momento me ouve seja um crente tipo Filadélfia talvez você seja aquele tipo de pessoa que ama a palavra de Deus e que fala dos ensinos da Bíblia aos outros por isso seja perseverante não desista porque certamente existem pessoas que têm a sua espiritualidade em Jesus de alguma forma apoiada no seu exemplo na sua fé na sua forma de viver o cristianismo por isso não sucumba à ideia de quem sabe abdicar de alguns princípios acreditando que não vale a pena que não seja absolutamente necessário seja fiel continue a ser fiel na sua forma de viver não responda de forma negativa àqueles que o provocam àqueles que por vezes testam a sua paciência e a sua fé seja coerente continue porque a Bíblia nos chama justamente a atenção das palavras de Jesus Cristo da necessidade de sermos perseverantes Jesus deixa assim portanto este conselho aos crentes da igreja de Filadélfia ao crente tipo Filadélfia passamos então a um breve resumo portanto o crente tipo Filadélfia vê Jesus apresentar-se diante dele como aquele que tem a chave de Davi a sua principal característica é a lealdade e ele o conselho que lhe é dado é o conselho da perseverança de guardar o que tem e a promessa que lhe é feita é que ele será uma coluna no templo de Deus e assim passamos agora à mensagem da igreja de Laodiceia já agora só um detalhe repararam que em praticamente todas as mensagens às igrejas existe sempre uma virtude que Jesus destaca mas existe normalmente também um defeito ou um conjunto de defeitos que são apontados a esta igreja apenas nas sete existem duas que não recebem qualquer censura uma delas é a igreja de Filadélfia e a outra é a igreja de Esmirna é interessante que estas duas igrejas elas não são referidas como tendo qualquer aspecto negativo mas também é interessante perceber que estas igrejas têm a respeito de si mesmas uma noção negativa um julga-se pobre que é a igreja de Esmirna e outro julga-se igualmente pobre também e fraco como é o caso da igreja de Filadélfia mas Jesus tem uma opinião diferente em relação àquela que as pessoas têm de si mesmas é interessante isto aqueles que por vezes julgam que são especiais que têm alguma coisa particularmente importante são aqueles que aos olhos de Deus têm realmente menos importância é justamente isso que nós vamos ver na mensagem à última igreja das sete igrejas do Apocalipse vamos então ao verso 14 ao anjo que está na igreja de Laodiceia escreve e diz o amém a testemunha fiel e verdadeira o princípio da criação de Deus é interessante que a igreja de Laodiceia é o período do cristianismo que vem logo a seguir a 1844 portanto são os últimos cristãos é a última igreja o último período do cristianismo antes da vinda de Jesus não existe outro período antes que Jesus regresse portanto Jesus ainda não veio e nós já estamos a viver depois de 1844 portanto nós somos a igreja de Laodiceia nós somos a igreja que está a viver no período de Laodiceia e temos que prestar muita atenção a esta mensagem a mensagem dirigida a este período do cristianismo porque ela nos diz a todos particularmente respeito reparem que Jesus apresenta-se a esta igreja como a testemunha fiel e verdadeira porque é que Jesus se apresenta como testemunha primeiro porque ele veio a este mundo justamente testemunhar de quem é o próprio Deus viver a vontade de Deus de modo que o ser humano tivesse uma referência materializada e dramatizada do que significa ser um filho de Deus ser um cristão significa ser um imitador de Cristo pensar como Jesus pensava falar como Jesus falava agir como Jesus agia ter a motivação que Jesus tinha isto significa ser um cristão e a Bíblia diz também que Jesus é nos apresentado como o princípio da criação vale a pena lembrar que é justamente na segunda metade do século XIX que surge um movimento filosófico e científico que põe em causa de uma forma muito clara e muito evidente a origem da vida tendo sido portanto a ação criadora de Deus foi em 1859 que o livro origem das espécies um livro muito bem escrito com argumentos muito bem elaborados apresentava e lançava as fortes bases do movimento evolucionista não quer dizer que os conceitos evolucionistas já não existissem até então mas assumem um caráter científico e mais bem elaborado a partir justamente da obra de Charles Darwin por esta razão é que Jesus interessantemente vejam com cerca de 1900 1800 anos de antecedência Jesus se apresenta justamente a este período do cristianismo como o princípio da criação aquele que é o causador da criação e é por esta razão que nós vamos encontrar em João no capítulo 1 verso 3 verso 3 perdão estas palavras e todas as coisas de João foram feitas por meio dele João estava a se referir a Jesus e sem ele nada do que foi feito se fez nós como cristãos nestes momentos que vivemos no tempo presente temos não a responsabilidade de defender o cristianismo diante do mundo não de modo nenhum nós não precisamos defender a verdade da criação mas nós devemos viver em coerência com o conceito da criação e nós precisamos ter diríamos assim a nossa vida de fato em sintonia com aquele que é o criador e originador de todas as coisas o texto vai continuar dizendo Jesus apresenta-se portanto a igreja de Laodiceia como a testemunha verdadeira e o princípio da criação mas agora no verso 15 Jesus começa apresentando as características que Jesus lamenta e reparem que é interessante perceber que Jesus não vai identificar nenhuma virtude nesta igreja é doloroso pensar que a igreja que haverá de viver até o momento do regresso de Jesus não tem nenhuma virtude a ser apontada embora esta igreja considere que tem grandes virtudes e nós temos que entender aqui uma coisa muito importante queridos irmãos a igreja de Laodiceia representa o cristianismo na sua generalidade representa o movimento cristão na sua globalidade mas especificamente representa também e serve como uma solene advertência a igreja de Deus ao povo de Deus nos últimos momentos da história da terra todos os cristãos de todos os movimentos religiosos tem alguma coisa a aprender com a igreja de Laodiceia mas nós cristãos adventistas do sétimo dia pelo fato de termos uma noção clara sobre o significado da mensagem de Apocalipse 14 desculpem Apocalipse capítulo 3 do verso 14 ao verso 22 deveríamos olhar com uma consciência com uma lucidez maior para estes versículos de forma a fazermos uma autoavaliação muito pessoal sob a influência do Espírito de Deus sob a influência dos olhos de Jesus Cristo de forma a fazermos uma análise pessoal e contemplativa da nossa própria vivência espiritual mas deixem-me dizer-vos uma coisa aqui meus queridos irmãos reparem no seguinte ao longo dos seis recados que Jesus deu a cada um dos seis períodos que já estudamos até agora do cristianismo nós percebemos que fica muito claro que quem apresenta as virtudes e aponta os defeitos de cada período histórico do cristianismo é nada mais nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo por quê? porque ele tem a legitimidade para nos chamar a atenção foi ele que morreu na cruz do Calvário por nós ele é que tem amor suficiente para nos advertir de forma isenta de forma clara de forma inquestionável porque ele esteve disposto a dar o seu próprio sangue por cada crente por cada ser humano que já viveu nesta terra mas é interessante nós percebemos que muitas vezes às vezes nós cristãos somos levados a pensar que temos o direito de apontar os defeitos dos nossos irmãos como se aquilo que Jesus diz nos desse a legitimidade para nós andarmos a cutucar as feridas dos outros eu acredito que todos nós entendemos esta metáfora que quero partilhar convosco quando eu toco uma ferida com as mãos infectadas o que que eu posso estar a fazer? a piorar a ferida do meu irmão quando eu aponto os erros dos outros estando eu também infectado pelo pecado o que que eu estou a fazer? posso estar a atrapalhar o trabalho do Espírito Santo? a infeccionar com o meu próprio pecado a espiritualidade das outras pessoas? queridos irmãos deixem-me dizer-vos uma coisa já vi muito mais vezes do que eu gostaria na minha vida como pastor pessoas sucumbirem espiritualmente à crítica dos outros às acusações das outras pessoas o único que tem legitimidade para nos chamar a atenção do que quer que seja o único que tem legitimidade para nos mostrar os nossos erros é nada mais nada menos do que a fiel testemunha o princípio da criação o amém o Jesus Cristo nosso salvador é por esta razão que Jesus usa a sua autoridade como nosso remidor como nosso redentor e salvador para nos chamar a atenção como cristãos do perigo que estamos a viver e reparem quais são os perigos que estamos a passar diz Jesus eu conheço as tuas obras que nem és frio nem quente oxalá foras frio ou quente e porque és morno não és frio nem quente vomitar-te aí da minha boca há uma tradução que é uma tradução que provavelmente muitos irmãos conhecem tem que ao meio da revista atualizada diz estou nesta parte aqui estou a ponto de vomitar-te da minha boca dando a entender que Jesus transmite a ideia de que não é que ele quer rejeitar a igreja ou o crente tipo laodiceia mas que se este comportamento continuar se este comportamento for persistente poderá representar uma rejeição desta pessoa não porque Jesus não o quer salvar não porque Jesus esteja com raiva dos laodicianos não porque Jesus esteja zangado com os cristãos dos últimos tempos da igreja cristã no mundo mas porque Jesus efetivamente quer chamar a atenção para o grande problema espiritual que esta igreja está a viver que é um problema relacionado com a mornidão com a indiferença com a apatia espiritual nunca tanto em outros tempos se falou sobre os problemas espirituais da história do cristianismo nunca em outras ocasiões se olhou de forma tão tão radiográfica tão tão objetiva para os problemas da vida espiritual do cristianismo moderno como hoje até porque nós temos o que? nós temos a experiência da história dos outros cristãos em outros tempos em outras gerações para de alguma forma nos ilustrar as nossas próprias falhas o fato de estarmos a viver no final dos tempos permite-nos olhar para trás e fazer uma retrospectiva aprendendo historicamente com os erros do passado mas de alguma forma estamos a viver os últimos momentos da história do cristianismo e de um modo geral a cristandade pelo mundo afora está serena tranquila apática diante dos grandes acontecimentos que nos estão a ser gritados na história contemporânea crises climáticas problemas sociais guerras fomes dificuldades pandêmicas e os sinais estão a gritar nos ouvidos e a entrar nos pelos olhos adentro mas ainda assim vivemos um cristianismo morno apático o que mais falta para acordarmos desta letargia vejam o que Jesus diz porque diz rico estou enriquecido e de nada tenho falta mas o diagnóstico que Jesus faz a respeito desta igreja é que ela é coitada miserável pobre cega e está nua mas Jesus apesar de dirigir palavras tão duras tão fortes a esta igreja não deixa também de lhe transmitir esperança e a esperança vem justamente no verso 18 onde Jesus diz aconselho-te a que de mim compres ouro refinado pelo fogo o que é o ouro nós se formos fazer as tais ligações com a bíblia com outros textos vamos perceber que o ouro é na realidade a fé e quando nós vamos a Gálatas capítulo 5 verso 6 encontramos ali porque Cristo Jesus desculpe porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma mas sim a fé que opera pelo amor depois Tiago diz no capítulo 2 no verso 5 ouvi meus amados irmãos não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé herdeiros do reino que prometeu aos que o amam a fé portanto é comparada a algo de puro algo de valor depois Jesus continua dizendo aconselho-te que de mim compres também ouro para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas o que é que em contexto profético significa justamente vestes brancas significa portanto a justiça de Cristo Gálatas capítulo 3 verso 27 diz porque todos quantos fostes batizados em Cristo em Cristo vos revestistes de Cristo e depois Jesus aconselha a que adquiramos também o colírio para ungirmos os nossos olhos para que vejamos o colírio representa o Espírito Santo que nos ajuda a compreender com lucidez qual é a nossa real condição espiritual e por isso o conhecido texto de João capítulo 16 verso 8 em que diz e quando ele vier o Espírito Santo quando ele vier ele nos convencerá do pecado da justiça e do juízo Apocalipse capítulo 3 verso 19 Jesus faz uma promessa belíssima eu repreendo e castigo a todos quantos amo e como é que a gente pode dizer assim mas como é que Jesus está a dizer que ele nos castiga e repreende e isso é uma promessa sabe meus queridos isto quer dizer essencialmente o seguinte apesar desta igreja estar numa situação deplorável apesar dos cristãos dos últimos tempos da história da terra estarem a passar por uma situação verdadeiramente complexa ainda assim Jesus não desiste deles amém amém por isso Jesus não desiste de nós algumas pessoas gostam de citar aquele texto do verso 16 quando Jesus diz eu vomitar-te aí da minha boca esta igreja não presta para nada estes meus queridos não é isso o Jesus que diz que poderá vomitar os cristãos da sua boca é aquele que também nos diz que nos repreende e castiga porque ele efetivamente espera que nós sejamos zelosos e que nos arrependamos ao longo destas últimas semanas temos estudado como texto base do arrependimento a anatomia do arrependimento qual é? o salmo número 51 exatamente o salmo 51 é o salmo que por excelência nos apresenta o roteiro adequado para uma verdadeira experiência de arrependimento e de conversão Jesus depois continua ainda na sua promessa dizendo eis que estou a porta e bato mais uma vez Jesus diz eu não desistirei de vocês eu continuarei a vossa porta batendo e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei em sua casa e com ele se areia e ele comigo e o verso 21 estamos já no finalzinho diz e ao que vencer eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas assentar-se no trono significa julgar com Jesus quando chegarmos ao capítulo 20 nós vamos entender efetivamente o que significa julgar com Deus julgar com Jesus esta é uma tarefa que corresponde aos salvos mas gostaria de vos contar antes de terminarmos a história deste homem Nick Wojcicki este rapaz nasceu na década de 80 na Austrália e quem o vê com este semblante radiante de alegria não imagina que ele é assim ele não tem braços não tem pernas e a única coisa que ele poderia chamar de um membro é o que ele gosta de brincar consigo mesmo que é o seu pé de galinha a sua perninha esquerda Nick Wojcicki é filho de uma família cristã seu pai e a sua mãe são obreiros na causa de Deus não são cristãos adventistas mas são cristãos que trabalham como pastores como uma família pastoral Nick Wojcicki desde criança acreditava que Deus iria operar um milagre fazendo-lhe aparecer braços e pernas uma bela noite ele acordaria de manhã com braços e pernas para que ele fosse exatamente igual a todas as outras crianças com quem ele se relacionava mas a verdade é que Nick Wojcicki descobriu que ele poderia fazer muitas coisas mesmo não tendo braços nem pernas poderia nadar poderia ter uma linda família como esta poderia sobretudo falar às outras pessoas de como é possível fazer coisas surpreendentes no poder de Jesus Cristo o lema da sua vida posso todas as coisas naquele que me fortalece meus queridos irmãos e amigos nós podemos ser cristãos sem braços nem pernas podemos ter a noção de que a nossa espiritualidade é um fracasso podemos dar-nos conta ao final da nossa vida religiosa de que as coisas não têm sido aquilo que sonhávamos no dia do nosso batismo mas uma coisa é verdade Jesus tem uma solução para cada um dos nossos problemas Deus tem uma solução para cada um dos problemas do cristianismo porque para todos existe uma esperança cristianismo sucesso vemos todas as coisas naquele que nos fortalece amém do cristianismo está bajo o mais o curto